Oi galera, hoje falei de uma notícia que eu vi na net agorinha. A Disney tá fazendo versões de live action para seus desenhos clássicos. Pra quem não sabe o que eu quero dizer, vou explicar. A Disney, ela quer fazer esses desenhos clássicos viarem filme com atores reais. Mas, filmes como A Bela do Messida, Pinóquio, Mógrimo no Lobo, Peter Pan, Mulan e muitos outros. Após a chegada do filme da Cinderela, um live action, terá outros. E o próximo lançado será o filme da Mulan. Já tem até ator confirmado. Então é isso gente, era isso que eu ia mostrar. Valeu por assistirem e até a próxima!